Olá, boa noite. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco o novo valor do salário mínimo. Será de R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. E ele explicou o motivo do aumento. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro. Não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. Sete mil militares da reserva serão contratados para reforçar o atendimento no INSS. Além disso, alguns procedimentos serão simplificados, como a dispensa da autenticação de documentos. O governo espera, com essas medidas, reduzir a fila dos processos, que chega a 1 milhão e 300 mil aguardando por análise. Com essas ações que nós estamos propondo, a nossa expectativa é que, ao longo do mês de março, quando elas começaram a ser implementadas na sua integralidade, porque, após a publicação do decreto, há um chamamento público, há uma seleção, há um treinamento. Então, imaginamos que, no mês de março, abril, isso começa para valer. E, seis meses depois, a gente espera que esse índice de 67 mil aumente para alguma coisa como 150, 170 mil processos de saldo, de diminuição do nosso estoque. O valor bruto da produção agropecuária, índice que mede o desempenho do setor, bateu recorde em 2019, registrando um aumento de 2,6% em relação a 2018. Foram 630 bilhões e 900 milhões de reais, maior valor da série histórica que começou em 1989. Entre os destaques estão o algodão e o milho. A pecuária também apresentou um ótimo desempenho. Um dos principais motivos foi o aumento das vendas para o mercado internacional nos últimos meses de 2019. E os estados que lideraram esse crescimento foram Mato Grosso e São Paulo. A gente fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. O governo agora volta amanhã. Uma boa noite para você.